Devagar Devagar se vai ao longe E eu bem vou devagarinho Devagar se vai ao longe E eu bem vou devagarinho Vamos ver se me não perco Nos acabeiros do caminho Vamos ver se me não perco Vamos ver se me não perco Meu amor Não tenho pressa O que não é estranho 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 Tudo aqui no começo Tudo aqui no começo Cada dança vai ver em pé Tudo aqui no começo Para a dança vai acabar Tudo aqui no começo Tudo aqui no começo Tudo aqui no começo De rio a pensar De rio a pensar em teu pé Já na pensar De ris a pensar rio a pensar Boa noite, sing it! O que importa, o que importa é o mundo, se ama lá dentro do meu pé, o que importa é o mundo, se ama lá dentro do meu olhar.